Eu quero vos mostrar as minhas plantas. Algumas plantas eu ganhei de presente, outras plantas eu comprei. Aqui quem gosta das plantas, aqui no Mindelo, cada sábado na Praça de Cesárea, tem minifeira com muitas plantas. Eu também outra vez troquei uma minha planta com outras, que aquela planta crescia. Eu tenho duas, essa vez também. Olha só, esse já já no meu quarto que eu tenho. Esse aí, a minha mãe gostou muito, a minha mãe comprou. Olha essa que bonita. Não sei o nome, mas ela é na verdade muito linda. Olha só. Em Cabo Verde eu estou aprendendo a cultivar aqui. Que diferente. Aqui no solo tem muitas pedrinhas, mas nem todas as plantas que eu tinha no Brasil, na Ucrânia, aqui consigo cultivar. Aqueles cravos, aqui tem. Eu tenho semente. Olha essa aí, tem mudinha. Normalmente não, não cuida muito. Eu faço uma mistura para alimentar de casca de ovo, de casca de banana. Essa é típica. Mas aqui mesmo, nunca vi esse solo com com muitas, muitas, muitas... É diferença do Cabo Verde. Muitas pedrinhas. Mas crescem. Olha aqui essa linda. Essa também com folhas. Mas essa é a preferida da minha mãe. Ficou muito linda. Esse também. Olha que folha. é. Parece flor do maio, mas não é. Minha defenbráfia eu dei como presente lá naquele prédio onde eu morava. Deixar embaixo. Lá naquele... Como de no prédio? Embaixo. Onde elevador aquela sala. Eu deixei lá a defenbráfia. Olha. Esse é muito lindo. Nossa praça estrela. Muito movimento na morada. Muito. Mas só não o posse mais na minha vida fora de morada. Já gosto desse barulho que tudo tá perto. Muitas vezes fazendo o concerto. Um dia eu vou gravar, ó. Você é bonita. Você é bonita. Minha planta. Linda. Eu gosto muito. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Meu cantinho verde. Meu cantinho verde. Essa aí que eu ganhei de uma senhora. Ela quase morreu, mas começou a voltar. Agora tá voltando a vida. Essa é planta bem típica. Essa aí que uma que eu ganhei também. Outra que eu comprei. não foi a que minha mãe comprou. Essa é muito linda. Olha só. Parece rosinhas. Uau. 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 Essa aí. Esse também eu ganhei da nossa amiga Alice. Que ela me deu. Também quase morreu. Mas agora voltou a viver aqui em Cabo Verde. As vezes... Quase sempre tem poeira. Por isso tem que limpar. Esse também eu comprei antes. Estava florindo, mas depois flor caiu e essa planta começou a crescer muito. Olha que deu muitas mudas. Vai florir de novo, eu acho. Esse tem mini varanda que tem essas plantas. Eu coloquei essa... película para deixar sombra. E assim as minhas plantas. É fácil. Quando já conheço mais plantas daqui é fácil cultivar. Só que no início eu devia aprender quais plantas, como cuidar. Mas já tá tudo. Já tá tudo em ordem. Isso é minhas duas... Minhas varandas com plantas. Inокâm responsible. día que a gente...